Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou estar aqui mostrando o meu operacional no dia a dia, como é que é, né? Inserindo tudo aqui, o RSI, a VWAP, a Hilo, tá bom? Isso aqui tudo eu aprendi no curso aí do Japa, um trade aí muito bom, né? Ah, tá bom, tá aqui no índice. Primeiro você vai deixar a vela de 10 minutos. Tem muitos iniciantes no meu canal aí, tem pessoas que estão começando a operar mesmo. Essa semana, há um mês, aí não tem muita noção de mercado. Eu tô aqui, ó, tô com 14 reais de perca hoje, mas hoje eu não vou operar no mercado. Hoje eu não tô assim tão legal, nesses dias não é bom pra se operar. VWAP novamente. VWAP é em cima das velas, isso mesmo. Segundo a VWAP o mercado tá em queda, vai pegar uma quedazinha aqui, né? Vamos lá, inserir mais um, a Hilo, o Hilo, H, H-I-L-O, Hilo, ativador, tá bom? O pessoal que tava pedindo aí ajuda, a Hilo você vai aqui, toca nela, pessoal, duas vezes com o mouse. Coloca período 4, tá bom? Pra essas velas de 10 minutos é período 4. Depois da Hilo, eu vou ver mais o que você faz aqui, né? Falta mais o RSI, inserir novamente. Coloca I, IFR, ou então RSI. Esse aqui tu abre uma janela à parte aqui, tá bom? Outra coisa muito interessante dele aqui, você tem que colocar o período 2. Ele tá no período 9 aqui, ó. Você vai período 2, OK. Toca aqui no 30, do lado direito do mouse. Grade fixa, remover tudo. Colocar 98, enter, colocar 0, enter. Mudar as cores. Pela cor, vou colocar azul. Outra cor, vou colocar vermelha. Tá aí, com duas cores aí, pessoal. Tudo OK, tudo OK. E é só esperar uma entrada. Do jeito que tá aqui agora, repare o gráfico. Segundo a estratégia do Japo aí. Se o próximo Kendo for verde, em cima da VWAP, o Hilo verde, né? O RSI também me habilita uma entrada. Eu entro o quê? Comprano. Mas vou até sair aqui, pessoal, da minha conta real. Hoje eu não tô assim legal. Quando você não tá assim legal, acorda legal. Entenda uma coisa, você não é obrigado a operar. Você não é obrigado a operar dia algum. Então, no dia que você se sentir que não tá legal, não tente tirar nada do mercado que você vai perder. Você não é obrigado, entendeu? Você não é obrigado a operar. Percebeu que não tá legal? Se você entrar nas operações, você vai perder dinheiro. Então, não entra, pessoal. Espere o próximo dia, como é sexta-feira, espere até segunda. Segunda-feira é outro dia, você vai estar legalzinho pra operar e fazer tudo correto. É igual uma comida ou qualquer coisa que você faz. Você acorda e fala, poxa, cara, eu não tô muito afim de dirigir hoje. Eu tô meio assim. Então, não dirija, cara, porque a probabilidade de um acidente é bem maior. É bem maior e você vai ficar desanimado e falar, cara, bem que eu não queria, bem que eu não queria. Tá bom? Então, imagina a bolsa, que nem quando você era criança e sua mãe falava, não vai pro rio, não vai pro mato, não vai pra tal lugar. Aquilo ali entrou no seu subconsciente. Aí você foi, foi com aquele cisma, foi com aquele sentimento mal. Ou afogou, aconteceu alguma coisa ruim. Ou você não sentiu bem o dia todo, sentindo mal. Então, é a mesma coisa, a bolsa. No dia que você se sentir que não tá legal, você fecha, pessoal. Vai fazer outras coisas, aproveita o dia, vai fazer várias coisas. E não queira viver de bolsa no mesmo mês, na mesma semana, entendeu? Ou no mesmo ano. Entre com dinheiro pequeno, eu explico pra vocês. Toda semana eu entro com 200 reais, só 200 reais. Porque aí eu fico mais fácil de me disciplinar. Falo, poxa cara, com 200 reais o mínimo que você tem aí que fazer, o máximo no dia aí é 50 reais e sai fora. Aí você não se expõe no mercado e espera a melhor entrada. Tô falando isso porque tem um pessoal aí, novato, que entrou e tem me pedido ajuda. Falam, cara, eu não tenho dinheiro pra comprar curso. Nem só pra comprar curso. Eu tenho criança. Um me falou aí, falou, ó, eu tenho uma criança de dois anos, tô desempregado. Não tenho dinheiro nem pra comprar fralda, cara. O que que eu faço? Falei, cara, entra com dinheiro pouco, estuda essa estratégia do Japa, busca outros parâmetros aí, conhecer um pouco mais de mercado e entra na melhor entrada dela. Essa aqui tá me habilitando uma entrada no próximo quendo, pessoal. Mas ainda não é a melhor entrada. Vou te explicar porque não é a melhor entrada. Tá vendo esse gap aqui, ó? Ele pode ser que não feche, mas a maioria das vezes ele fecha esse gap. Se ele quiser subir, ele vem e fecha e volta a subir. Então, me dá uma entrada aqui de alta. Pode ser que pague, pode ser que não, por causa desse parâmetro aqui. Então, tem várias coisinhas que você tem que observar, pessoal. Às vezes, ela habilita a entrada do Japa aqui pra baixo. Entendeu? Ela vai habilitar, pode ser que daqui a pouco habilita, mostrando aqui que ele quer fechar esse gap aqui. Aí você fala, poxa, cara, habilitou pra eu fazer uma venda e ainda tá dizendo que tem um gap aqui doido pra fechar. E nessa outra aqui, subindo, você entraria que hora? Mais tarde, um pouco lá pra frente. Quando você entender que ele confirmou uma alta. Ah, confirmou uma alta. Então, eu vou entrar aqui vendido. Fez os 50, pessoal? Não espere ele pagar mais. Sai fora e saia com o seu louco. Então, eu acho que isso é uma forma de estar ajudando aí vocês, tá bom? Entre com o capital pequeno. Porque se você entrar com mil reais, você vai entrar na equipa, tá dando uma perca de 50, 60. Você vai estar calminho, 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 calminho. E vai acabar fechando o dia aí com 150, 200 de perca. Aí você fala, não, amanhã eu tento recuperar, porque ainda tem um 800. Aí fica com aquela síndrome. Ah, eu tenho dinheiro lá na banca, eu tenho mais dinheiro na banca. Não, pessoal. Entre no mercado sempre com aquele pensamento. Eu tenho 50 pra perder hoje. Só 50 dos 200 que eu coloquei aqui na minha conta da corretora. Por isso que eu coloquei aqui, eu falei pra vocês, né? Na minha conta demonstrativa. Porque na real, hoje, eu não vou operar. Nem vou tentar recuperar esse perdi. Essa perca ali de 14 reais, que de fato nem é uma perca, né, pessoal? Mas assim, entra com 50 reais pra perca, mas com o pensamento... Olha, a estratégia do Japa, quem entrou aqui, né, nela, ela já pagou 126 pontos aí. Nas duas de hoje aí, ó. Nessa outra aqui atrás, ó. Pagou uns 120 também. E aqui também. O cara já teria saído aí, já teria pegado uns pontinhos legais aí. Porque nessa aqui, você não tem que esperar muito não, pessoal. Só se ela confirmar, alta mesmo. Porque eu acredito que ela vai querer voltar pra pegar o gap. Mas voltando lá. Quando você entrar com os 200, sabendo que tem 50 pra perca, coloca na mente que você só tem aqueles 50 reais em dinheiro. Que é os 50 reais da sua vida. Coloca na mente. Cara, esses é os 50 reais da minha vida. O que é que eu faço? Sabe o que você faz? Você espera a melhor entrada. Entendeu? O melhor momento. Depois que ele confirmar uma alta mesmo, uma baixa. Ou você espera ele fechar esse gap. Depois que ele fechar esse gap, ele habilitar a entrada do japa em uma alta. Aí você entra. Reparando o RSI. Então, olha aí a aula que eu coloquei só sobre o RSI. Porque depois que ele pegar esse gap aqui, se pegar mesmo. Aí você sim espera uma entrada bacana. Tanto pra alta como pra baixa. Depois que pegar, você dá um tempinho e vê o que ele decide. Se é alta ou se é baixa. Aí você entra na tendência. Eu acho que não tem um vídeo melhor do que esse. Uma melhor explicação do que essa pra vocês aí, pessoal. Que é iniciante. Que quer virar o jogo. Vire o jogo com passo a passo. Passo em pequeno. Quiser tirar o dinheiro da bolsa. Foque em tirar no máximo aí. Uns 200 reais livre por semana. Ah, mas só uns 200 reais. O que é que você prefere? Tirar esses 200 reais se disciplinando pra daqui um tempo, daqui um ano, não sei. Você tá ganhando muito dinheiro? Ou então tentar tirar 200 por dia e toda semana fechar no negativo? Pensa aqui, cara. Isso aqui vai ser uma renda extra. Então, o pouquinho que vem, o pouquinho já tá bom. Porque é uma renda extra que vai testar, treinar o seu psicológico, o seu emocional, pra amanhã você tá ganhando no mercado. Pessoal, eu sou o Daniel do canal Uber do Mato. Pensei em mudar o nome. Mas meu intuito é isso, cara. No começo eu queria que tivesse alguém falando essa minha linguagem aqui. Me ajudando a crescer. Eu não teria entrado com mil reais e perdido na mesma semana várias vezes, não. Pegada estratégia de pessoas aí. Ou comprada estratégia onde você coloca dois mil, mil e quinhentos. E já opera com ele tudo de vez. Ou ganha muito ou perde muito. Não, cara. Eu não tô aqui pra me expor ao mercado. Tô aqui pra arriscar? Tô, porque eu tô no mercado. Eu sei dos riscos que tem a bolsa. Mas eu estou aqui pra ser lucrativo. Não quero saber se eu vou ganhar um milhão. Se eu vou ganhar 30 reais no dia. Eu não quero saber. Eu quero saber se vai ser lucrativo. Então eu tenho que trabalhar a minha margem. Margem de risco. Operacional ali, com a minha margem ali. Se você não tiver isso aí, pessoal, você vai perder. Então sempre entre com pouco dinheiro. Você é iniciante. Entre com pouco dinheiro. Se tiver um tombo, vai ser um tombo pequeno. Aí você vai trabalhar em cima daquele tombo. Por que eu tive esse tombo? Um tombinho pequeno. Mesmo assim você trabalha. Porque quando é um tombo grande, você não vai conseguir trabalhar em cima dele. Você vai estar emocionalmente abalado. Você vai querer colocar mais mil reais. Porque, pô, cara, agora eu vou colocar mil e vou entrar arrebentado pra recuperar o mil que eu perdi. Aí depois eu vou operar devagarzinho de novo. Tu vai se arrebentar todinho, amigão. Não faz isso não. Não faz isso não, tá bom? Tô falando aqui a real pra você. Tá vendo aí, ó? Ah, eu podia estar com a roupona top. Deixar a barbinha toda na linha. Podia ter ido ali no banheiro arrumado o cabelo. Colocado um óculos aqui de lado. Entendeu? Pra mostrar pra vocês que eu tô ganhando muito dinheiro. Tô ganhando uma tchonca. Tô ganhando pouco, pessoal. Às vezes eu fecho a semana, a semana toda com 200, 250 de lucro. Só isso, pessoal. Pra muitas pessoas é até zombaria. Porque eles fazem isso aí na mente deles. Ah, eu faço aí em meia hora. Não, faço aí em três minutos. Entra aqui, alavancada aqui na entrada. Xicalacachô e bota pra lascar. Não, não tem xicalacachô comigo não, pessoal. Tenha um trabalho devagarzinho. Tenha um trabalho devagarzinho. Se precisar dois, três anos pra eu tá ganhando mil reais aqui. Eu vou ficar aqui esses dois, três anos, tá bom? Não quero saber amanhã. Ganhar três mil, quatro mil amanhã não. Vou devagar, vou devagar e vou chegar lá. Eu que tenho que me disciplinar. Por isso que eu parei de olhar esses canais aí. Do pessoal que tenta vender ilusões pra gente aí. Que não tem ilusão, pô. Não tem ilusão. Aqui tem a vida real, a vida real. Eu coloco aqui a vida real porque quem tiver me seguindo aí, pessoal, vai seguir porque tá vendo transparência em mim, tá vendo verdade em mim, tá bom? Não quero enganar ninguém aqui que eu já fui muito enganado. Isso me machucou demais. Fez eu desacreditar da bolsa. Eu não tenho que desacreditar da bolsa. Quando eu desacredito da bolsa, eu tô desacreditando. Não é dela. Porque ela existe há muito tempo, ela vai continuar da mesma forma. Eu tô desacreditando de mim. Eu fiz algo errado? Ela não. Ela é ela, pessoal. Ela tá aí pra quem é inteligente. Quem não é, se lasca todinho. Quem é inteligente, sabe trabalhar com ela. Então eu tô trabalhando a inteligência em mim. Eu não é ela. Eu tenho que trabalhar. Eu que tenho que estar na frente dela. Se ela está na minha frente. Se ela tá vencendo você todos os dias, ela está na sua frente. Que nem eu ouvi uma frase aí bacana. O ano passou. E aí? O ano passou, cara. Não fique com aquela sensação. Pô, cara. O ano passou. O ano passou. Você não. Entenda uma coisa. Você tá lá na frente. Ele que passou. Ele que ficou pra trás. Ele que passou. Então, entenda que a bolsa, ela pode passar. Você não, cara. Você tem que estar na frente dela. Porque ela é a mesma coisa. Ela se repete todos os dias. Os fortes ganham. Os fracos perdem. Os fortes ganham. Os fracos perdem. Os inteligentes ganham. Os menos perdem. Então a inteligência não é da bolsa. É sua. Trabalha a sua inteligência. Trabalha o seu operacional. Na estratégia do Japa, eu trabalho R$50,00 no dia. Mas de acordo com o seu operacional, você vai entender que R$20,00 já tá bom. Outro aí que já é veterano, que pega essa estratégia. O cara fala. Não, Daniel. Eu consigo aí fazer R$150,00 com facilidade nela. Entendeu? É cada um. É cada um, pessoal. Mas dentro da margem de perca e ganho ali. Entendeu? Dentro da sua margem ali, cara. É o que você tem que fazer. Então eu espero que esse vídeo aí tenha ajudado vocês aí. E que você venha a crescer com ele. Você que não é inscrito no canal, se inscreva aí, pessoal. Você que ficou até o fim aí, né? Puder também me ajudar no meu Instagram. O meu Instagram, o nome lá é Uber do Mato. O mesmo nome aqui do meu canal. Então entra lá, né? Me ajuda lá no Instagram, que eu vou estar colocando umas coisas bacanas lá no Instagram. Ainda a estratégia do Japo aqui continua pagando. Mas sempre que for isso, você já sai com o seu lucro, pessoal. E espera o mercado se decidir. Que não foi o melhor momento pra entrar nela. Ter porque tá perto aqui desse gap. Belezinha? Até o próximo vídeo aí. Tchau, tchau. Um abraço no coração de vocês. Com disciplina, entendeu? E paciência. Você aí pode fazer uns lucros bacana na bolsa. E aí